O Elcio Fonseca volta a conversar com a gente. Ô Elcio, é verdade que esse rapaz estava bêbado? É verdade isso? É verdade mesmo, Elcio? Volta aí, conversa com a gente. Vai, por favor. Isso mesmo, Rafael. Ele estava nitidamente embriagado, viu? E caminhava peladão pelas ruas aqui da cidade, Rafael. Isso aconteceu no sábado de manhã e, de acordo com a polícia militar, o homem havia acabado de sair de uma festa que aconteceu no parque de exposições aqui da cidade, viu? E ele foi preso duas vezes. Primeiro, ele foi flagrado em uma rua do bairro Caixaras, ali perto do parque de exposições mesmo, de onde ele havia acabado de sair. E aí, ele foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstancial de ocorrência e foi liberado. Só que pouco tempo depois, ele foi flagrado peladão de novo em outra rua, no bairro Várzea, dessa vez. Mais uma vez, as PMs, os PMs, aliás, tiveram que prendê-lo e levá-lo para a delegacia. Rafael, esse peladão aí de Patos de Minas vai responder por ato obsceno. É pra acabar. Obrigado, meu amigo Elcio. Olha lá o peladão, ó. Peladão de Patos de Minas. Eu vou te falar, viu? Tomou todas, ficou toda, e falou, vou tirar a camisa, vou tirar a cueca, vou tirar... E foi lá, desfilar, né? Ai, é o filho, é cada história que acontece, viu? Ai...